O homem é preso suspeito de simplesmente invadir uma casa, ameaçar a moradora e eu quero saber o que ele conseguiu levar. Roubou alguma coisa? Brunelia, com você, por favor. Exatamente, Luciano. É que a gente fala daquela questão da violência, né? Esse homem de 25 anos, ele foi preso ontem pela polícia militar no setor Carolina Parque, aqui em Goiânia, após invadir uma residência armado com uma réplica de arma de fogo e de forma violenta, ele conseguiu roubar uma televisão. A vítima relatou como foi ali o momento desse crime. Vamos ver. O trabalho da polícia foi muito rápido, logo assim que a gente chamou, foi muito rápido. A gente ficou agradecido com a diligência que vocês fizeram para atender a gente, porque o indivíduo entrou lá em casa, bateu no portão, chamou achando que era alguém, que eu imagino, deve nada, a gente abriu. Entrou armado, aí a minha mulher abriu o portão e a gente entrou com a arma, empurrando ela para dentro, que era a televisão, que era não sei o que, e fui empurrando, procurou se ela estava sozinha aí, com a arma em cima dela. E ela já não sabia como é um simular, mas eu já não sabia de verdade o que é. O que eu gostei foi que foi muito ágil o serviço de vocês. E minutos depois desse crime, o autor foi localizado, a televisão foi recuperada, e esse homem foi encaminhado à central de flagrante e está à disposição da justiça. Luciano, é com você. É aquilo que a gente sempre fala, desassossego dentro da própria casa. Valeu, Brunelli, muitíssimo obrigada.